Boletim Vim TV Notícias, oferecimento Escola Adventista, faça já sua matrícula, três dois um oito noventa e três noventa e busca aqui ponto net, quem procura, busca aqui ponto net. Olá, confira os destaques desta edição do Vim TV Notícias. Norte de Minas recebe quase trinta mil doses de vacina contra o coronavírus. Governador Romeu Zema visita Montes Claros e inicia simbolicamente força tarefa de vacinação. América enfrenta Brasil de pelotas na reta final da Série B e defende a liderança. Eu sou Jéssica Soares e esses e outros destaques você confere agora no Vim TV Notícias que está começando. E o Norte de Minas recebeu nesta manhã as primeiras doses da vacina Coronavac para começar a imunização. Januária, no Norte do Estado, foi a primeira cidade a receber as doses da vacina Coronavac às sete horas da manhã por meio de transporte aéreo. Ao todo, 27 regionais de saúde, além de Belo Horizonte, receberam caixas com a vacina que chegou ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte na noite de segunda-feira. O transporte terrestre foi feito para distribuição em Divinópolis e Sete Lagoas, para que todas as regionais de saúde do Estado fossem contempladas. E Montes Claros também recebeu as doses da vacina na manhã desta terça-feira. Por volta das sete da manhã, a primeira remessa da vacina chegou ao aeroporto de Montes Claros. O avião do governo do Estado pousou e ficou por cerca de dez minutos no hangar local. Outra remessa foi programada para chegar na cidade por volta das 11 horas da manhã. Bom dia a todos. Nós nos sentimos muito honrados em estar participando desse momento tão histórico, de levar a esperança, como você disse, para a população. E participar dessas entregas direto de Belo Horizonte para todas as regiões de Minas Gerais. E Montes Claros, a segunda região, está a receber todo esse material. Então, a gente se sente muito gratificado. É muito importante para a gente também. Na verdade, esse é o primeiro passo que está sendo dado. Ao longo de todo o ano, nós seremos contemplados com essas doses. Hoje, durante o dia, vai vir uma segunda remessa e, se Deus quiser, a gente vai atingir toda a população. Minas deve receber 577 mil doses da Coronavac. Cerca de 26.600 doses são destinadas para o norte de Minas. Montes Claros ficará com quase 19 mil, sendo 10 mil para imunizar o público-alvo. O Ministério da Saúde definiu da seguinte maneira o público prioritário para receber as duas doses da Coronavac. Primeiro, trabalhadores da saúde. Depois, pessoas idosas que estejam internadas ou morem em casas de repouso. Na sequência, serão vacinados os deficientes maiores de idade que morem em locais de inclusão. E, por fim, a população indígena que more em terras indígenas. O governador Romeu Zema seguiu a programação de ser recebido pelos prefeitos do norte de Minas para um café da manhã e ouvir as demandas dos administradores municipais. Na sequência, seguiu para o Asilo São Vicente de Paulo, onde participou do início da vacinação na cidade e atendeu a imprensa local. E depois do intervalo, você vai conferir a visita do governador Romeu Zema a Montes Claros. O Vim TV Notícias volta daqui a pouco. O Vim TV Notícias O Aureo Coletivo A Causa e o Efeito Matricule-se já e continue experimentando uma educação completa, muito além do ensino. Faça sua matrícula. Telefone 3218-9390 Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O busca aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o busca aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui. Estamos de volta para falar sobre a visita do governador Romeu Zema a Montes Claros nesta terça-feira. Em visita ao Asilo São Vicente de Paulo na manhã desta terça-feira, Romeu Zema lembrou que a prioridade desta primeira etapa de vacinação são os profissionais de saúde que estão expostos a riscos, idosos em instituições de longa permanência e também os indígenas que vivem em aldeias. A visão inicial é que nós vamos começar daqueles de maior risco para os de menor risco. O que é isso? A população institucionalizada, idosos que vivem em instituições longa permanência, a população de grande risco de complicações, os aldeados indígenas, os profissionais de saúde que lidam diretamente com a covid, esses grupos são prioritários. Na medida que forem chegando mais doses, nós vamos migrando de grupo. Não há definição 100% exata, mas há uma lógica. Essa lógica passa por nós vacinarmos toda a saúde, todos os profissionais de saúde, depois nós começamos com os idosos, de uma idade mais avançada, para aqueles que têm maior comorbidade e nós vamos chegar assim nos professores. Então eles estão dentro dos grupos prioritários. Zema também falou sobre o dia histórico vivido pelas pessoas que receberam as primeiras doses em suas respectivas regiões. Nós estamos recebendo essa primeira remessa de 577 mil doses e a previsão é de que semanalmente uma nova remessa seja enviada para todo o Brasil. Quero salientar aqui que essa distribuição está sendo feita proporcionalmente ao público que é atendido. Então nenhum estado, nenhuma cidade está sendo prejudicada ou privilegiada. Então independentemente da quantidade de vacina, nós estaremos recebendo aqui a quantidade ajustada para a nossa realidade. O primeiro homem vacinado foi o Sr. Erotides Cardoso, de 96 anos. E a primeira mulher foi a Dona Maria dos Reis, de 90 anos. O momento foi acompanhado de euforia e aplausos por parte dos presentes. Por fim, o governador falou também de sua visita ao norte do estado para tratar do problema de abastecimento de água em Montes Claros. A minha falta aqui hoje, além da questão da vacina, é a questão da adutora que vai trazer água do Rio de São Francisco aqui para a cidade de Montes Claros, que tem sofrido muito nos últimos anos com a falta de água. Nós tivemos uma percussão de chuvas, os reservatórios que abastecem na cidade ficaram prejudicados. E com essa adutora, nós vamos estar dando uma segurança íntegra que a cidade merece. E essa segurança é fundamental. Quem não tem água, não tem dignidade, fica impossível, inclusive, atrair qualquer tipo de novo investimento que gere emprego para a região. De Montes Claros, o governador partiu para Ibiaí, onde inaugurou uma estação que vai transpor água do Rio de São Francisco para Montes Claros. Essa matéria você vai conferir amanhã. E agora você vai conferir a previsão do tempo para Montes Claros e região. Segundo o Instituto Climatempo, a previsão é de céu aberto com pancadas de chuva isoladas no fim do dia. As temperaturas devem variar entre 28 e 17 graus. A umidade relativa do ar deve chegar na marca dos 68%. Confira a temperatura em algumas cidades do norte de Minas. Em Januária, máxima de 31 graus. Em Várzea da Palma, máxima de 29. Em Engenheiro da Labela, máxima de 28. Em Cristália, máxima de 30 graus. E em Espinosa, máxima de 31 graus. E depois do intervalo, você vai conferir as notícias do esporte. O Vim TV Notícias volta já já. Chegou o momento de voltar às aulas e ao normal, ou quase isso. Professores, pais e alunos uniram esforços para se reinventar. No mais, continuamos do mesmo jeito, equilibrando a teoria e a prática, o pensar e o fazer, a razão e a emoção, o individual e o coletivo, a causa e o efeito. Matricule-se já e continue experimentando uma educação completa, muito além do ensino. Faça sua matrícula. Telefone 3218-9390. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui. Estamos de volta e vamos falar dos desafios do América para manter a liderança da Série B. O time enfrenta hoje à noite o Brasil de Pelotas. Eu acho que a gente tem que continuar mantendo o nosso jeito de jogar. A gente, no primeiro turno, tivemos um jogo difícil contra eles, em casa, mas conseguimos sair vitoriosos. É continuar fazendo o que a gente tem feito nos jogos, em cima do nosso padrão, do que a comissão vai nos passar, continua nos passando em todos os jogos, para a gente conseguir esse resultado. O América está um ponto na frente da Chapecoense e nove pontos estão em disputa. Que vacilos o time não pode cometer para não ser ultrapassado nesse momento decisivo? Esse momento decisivo é o momento de assumir a responsabilidade de vencer os jogos. A partida será às oito e meia da noite. E em clima de fim de festa, o Cruzeiro tenta reciclar nas partidas finais do campeonato. Como você falou, a gente não fez uma boa temporada. Não chegou ao objetivo que era subir para a Série A, mas agora tem três jogos onde a gente tem que aproveitar para melhorar os erros que a gente cometiu na temporada passada, começar a começar a planejar também a temporada 2021 e tentar acabar bem. Tratar de ganhar esses dois jogos em casa e o último jogo fora também. Eu acho que vai ser um jogo difícil também. Eles estão ainda na briga para subir, então eu acho que eles vão sair mais, vão deixar mais espaços para que a gente possa aproveitar isso. Então vamos tentar ficar ligados, não cometer os erros que a gente está cometendo e tentar ganhar como eu falei. O Cruzeiro entra em campo amanhã contra o Operário às nove e meia da noite. O Vim TV Notícias está chegando ao fim. Você já sabe que para rever as edições passadas, é só acessar as nossas redes sociais ou se quiser sugerir reportagens ou fazer sua crítica, é só entrar em contato através do WhatsApp. Eu fico por aqui e até amanhã. Eu fico por aqui e até amanhã. Boletim Vim TV Notícias Oferecimento Escola Adventista Faça já sua matrícula 3218-9390 e busca aqui ponto net. Quem procura, busca aqui ponto net.